Olá minha gente, hoje estou abatendo um galo branco, tá vendo gente? É outro galo branco aí, a gente compra eles aí, sabe? Já abate ele, congela, né? Pra ir comendo. Então vou mostrando mais esse vidinho pra vocês aí abatendo ele, ensinando aí como que abate um frango aí, viu gente? Sem sofrer, viu? Não pode estar sofrendo o frango. Muita gente fala que pisa no pescoço do frango, corta. Eu não faço isso não, minha gente. Não dá pra fazer isso. Vou abater ele aqui pra vocês verem, minha gente. Olha lá, ó. Olha o tamanho, ó o tamanho. Olha aí. Pega só aqui na cabeça mesmo aqui, ó, e já destronca, ó. Olha aí, ó. Bem rapidinho, olha, olha. Não tem nada mais. Epa, caiu. Caiu, arrebentou. Arrebentou a fita, minha gente. Olha aí. Olha, eu gosto de abater ele assim, trocando o pescoço também, porque o sangue desce tudo pra cabeça, daí a gente corta a cabeça, sabe? Porque a gente não come sangue não, viu gente? O sangue a gente não come. Daí ele fica bem limpinho. Olha lá, minha gente. Agora eu vou colocar ele aqui na panela aqui pra vocês verem, ó. Olha só. Eu já coloco a água nessa panela grande aqui, ó. Que é mais fácil pra ele, pra poder espenar, né, gente? Tá vendo? Olha só. Só que eu limpo uma metade, depois eu venho limpar a outra metade aqui. Aí eu trago ele pra ele molhar de novo. Olha aí, minha gente. Olha só como que limpa o frango aí, minha gente. Despera ele aqui, olha lá. Olha lá, minha gente. Limpando um franguinho aí, ó. Olha só. A delícia. Falou, minha gente? A gente faz... É, talvez a pessoa quer... Tem uns que critica, né? De a gente poder abater um frango, né? Mas eu não gosto de estar matando outro tipo de bicho, essas coisas, sabe? Frango é uma coisa que já vem de família mesmo, né? Meu pai mesmo, a tia muito frango, a minha avó, né? Então nós já vem de família mesmo. Isso é uma coisa que é um alimento aqui, pra gente comer, né, gente? Então a gente não fica com aquela dó de abater, porque a gente já cria mesmo um propósito pra alimento. Falou, minha gente? Dá pra estar aí mostrando pra vocês o vidinho aí do frango aí. Olha só que amarelinho que ele é, olha. Olha só que amarelinho. É isso aí, minha gente. Sempre a Dala tá ensinando aqui como que destroca um franguinho, como que despela ele aqui, ó. Tira a pena, não é mesmo, minha gente? Olha. Muita gente no canal, eles gostam de pedir mesmo vídeo bem radical mesmo. E eu não gosto de fazer isso, minha gente. Pra mim é isso aí. É só estroncar mesmo. Falou, né, gente? Essa da Dala. Olha lá, minha gente. Vou mostrar pra vocês aí. Já tem no canal, mas vou mostrar mais uma vez, ó. Primeiro eu corto os pés dele, né? Olha lá. Depois eu tiro a unha dele ali. Olha. Eu limpo aqui primeiro, ó. Eu corto assim. Corto assim, olha. Atrás dele aqui, ó. Pra ficar mais fácil tirar a tripa depois, olha. Olha aí, minha gente. Olha aí mais um pouquinho pra vocês. Esse dito da Dala aí. E olha aí. A cabeça dele, eu corto aqui, gente, ó. Pra jogar fora a cabeça dele, gente. Porque a gente não come o sangue, não, viu, gente? Esse sangue a gente não come da cabeça. Então a cabeça dele eu jogo fora. Olha aí, minha gente. Olha aí. Vamos jogar alguém aqui. Só pra mostrar pra vocês como que o sangue dele desce tudo pra cabeça, né? Depois que eu vou aqui e corto o pescoço. Falou, né, gente? Conto com vocês já. Olha, eu corto o pescoço dele aqui perto do pacu dele aqui, ó. Olha aí, ó, minha gente. Olha lá. Agora o pacu, eu vou tirar ele por aqui primeiro, olha. Olha lá. Aqui pelo pescoço mesmo, eu já tiro o pacu, gente, olha. Pro pacu não rebentar lá dentro, né, ó. Aí, depois eu tiro só a tripa lá dentro. Falou, minha gente? Aí corto também e por aqui também, gente, olha. Vou cortar ele por aqui, pelas costas. Olha lá. Olha lá, minha gente. Olha aí, ó. É isso daí, ó. Olha aí, minha gente, olha. Daí eu venho com a tripa dele aqui, ó. Com tudo, ó, pra baixo, ó. Tá vendo, ó? Olha aí, ó, minha gente. Pra não rebentar, ó. Olha lá. Depois eu já corto aqui, por aqui, ó. Já sai inteiro aqui, ó. Por onde eu cortei aquela hora, viu, minha gente, ó. É isso daí, minha gente, olha. Agora eu vou lavar ele, ó. Lavar ele, vou tirar essa sangue. Isso aí, minha gente, ó. E pra frango é assim mesmo. Ensinei aí de novo como que limpa um frango aí, ó. Pra vocês aí, viu, minha gente. Esquecendo da dava aí, ó. Olha lá, minha gente, como que ele ficou limpinho por dentro, olha. Tudo bem tiradinho, olha lá, ó. Tudo bem limpinho, não ficou sangue na carne. Falou, minha gente? Por isso que eu gosto de ficar assim, de estroncar o pescoço, minha gente. Olha lá pra você ver que limpinho que ele tá. E olha aí os miúdos dele aí, minha gente. Olha aí, moela, olha aí os pés, olha aí, ó. Que delícia, minha gente. Não esquece de se sentir vida da dava não, hein, minha gente. Vem aqui até a dava se sentir esse vídeo aí, ó. Vem de pertinho aqui, mostrar, Carlô. Se inscrever no canal da dava, olha aí, ó. Porque ele fica bem limpinho por dentro, minha gente, olha. Não fica com sangue, fica um frango bem limpinho. É isso daí pra vocês aí. Falou, minha gente? Não esquece de escrever pra dava aí, viu? E dar aquele like pra ela aí. E assistir até o final, minha gente. Beijos!